Eu vi que a sua busca pela internet é para uma clínica de estética. Uma clínica de emagrecimento aqui em Itapetinega. É isso? Vou dar a dica pra você. Magras! Jarbas, você veio no lugar certo. A Magras é uma rede de emagrecimento saudável e estética de resultado. Já mudamos a vida de mais de 2 milhões de pessoas. Temos franquias espalhadas pelo Brasil todo, transformando vidas, melhorando a qualidade e melhorando a saúde. Na Magras, nós trabalhamos com uma alimentação natural, sem uso de medicamentos, que é baseada no guia alimentar, que foi idealizado pelo médico neutrólogo da Rede Magras. E temos também a parte estética, que vai potencializar os resultados da alimentação. Mas lembrando que 99% do seu resultado começa com a parte alimentar. Legenda por Sônia Ruberti